Em Parintins, o feriado foi marcado por violência. Duas pessoas foram assassinadas a facadas no município. Em um dos casos, um autônomo foi morto quando voltava para casa. O crime aconteceu nesta rua no bairro Itaúnaú, na zona leste da cidade. O autônomo Mauro da Silva Júnior, de 37 anos, voltava para casa por volta das 5h30 da manhã quando foi surpreendido pelo suspeito conhecido como Vitinho, que está foragido. A motivação do crime ainda é investigada. Os palitinenses estão assustados com a onda de violência na cidade. Na noite de segunda-feira, o treinador de handball, Edirinho Andrade, foi encontrado morto com duas facadas na costa numa estrada da zona rural de Parintins. A polícia prendeu um suspeito. E a violência não para por aí. Na noite desta quarta-feira, durante uma briga nas proximidades de um posto de gasolina na zona centro-oeste da cidade, o comerciante Wilson Araújo, de 43 anos, foi atingido com duas facadas, uma delas no pescoço. Além dele, Humberto da Costa, de 48 anos, e Diego da Costa Reis, de 23 anos, também foram esfaqueados. O comerciante já está fora de perigo. Pela manhã, a polícia militar prendeu e apresentou Ronan Teixeira, de 19 anos, suspeito de ser o autor das facadas. Um homem morreu e outros dois ficaram feridos na tarde de ontem, durante uma troca de tiros entre integrantes de facções rivais no São Raimundo. O tiroteio foi registrado por uma câmera de segurança. Nas imagens, é possível ver o momento em que um homem aparece armado, em perseguição a outro. Ele chega a efetuar um disparo, mas a vítima consegue se esconder em um bar. Em seguida, um outro homem aparece também armado e invade o estabelecimento. É o momento em que começa a troca de tiros e um dos criminosos é atingido com pelo menos quatro disparos. Ele corre por alguns metros, mas morre ali mesmo, em via pública. Segundo informações da polícia, o homem que foi morto pretendia vingar a morte de um familiar, de um traficante da área. Os outros dois baleados foram levados ao hospital e não correm risco de morte. A polícia investiga o caso. Os professores do Estado entram no 18º dia de greve. Olha, muitas escolas ainda funcionam de forma parcial. O governo mantém a proposta de reajuste em 3,93% por conta da lei de responsabilidade fiscal. Mas a categoria pede 15% de aumento. Os professores foram em busca de uma audiência com o Ministério Público do Estado. Houve protesto em frente à sede da Procuradoria-Geral de Justiça. Os professores foram recebidos pela Procuradora-Geral de Justiça, Leda Mara Albuquerque. Na reunião, ficou definido o agendamento de um encontro com o governador do Estado, já na próxima semana. Entre os assuntos discutidos na reunião, esteve o tempo prolongado de paralisação da categoria. Quanto mais avança, mais difícil é para repor as aulas perdidas. Ao mesmo tempo que eles estão reivindicando a questão remuneratória, eles se preocupam, sim, com a questão dos dias letivos, do cumprimento dos dias letivos. Então, eles vieram até o Ministério Público exatamente porque eles sustentam que, pelo fato de não avançar essa discussão, eles causam realmente uma situação, assim, que te prejuíza aos alunos. A maioria das escolas do Amazonas funciona de forma parcial. Esta, no bairro da Compensa, está fechada há mais de uma semana. O governo mantém o reajuste de 3,93%, mas a categoria perde 15%. Em uma nova decisão, o Tribunal de Justiça do Amazonas aumentou o valor da multa diária ao Sindicato dos Professores, de 20 para 40 mil reais. O limite máximo também muda, passa de 400 mil para 800 mil reais. Na decisão, o desembargador Eucir Simões também manteve o desconto das faltas nos salários dos professores que aderirem à greve. Nós não somos intransigentes, nós queremos dialogar, queremos a contraproposta do governador e é desse jeito. Queremos realmente fazer com que o direito dos alunos a ter educação de qualidade seja garantido. E olha, hoje pela manhã houve um princípio de tumulto na Zona Leste aqui de Manaus. Uma fila quilométrica se formou em frente a uma rede de supermercado que abriu mais uma unidade na capital. Muita gente aproveitou para conferir de perto os produtos e as promoções. Por isso que houve aí esse pequeno tumulto e também complicações no trânsito que foram contidos. Os cemitérios de Manaus passam por limpeza para as visitas do Dia das Mães. Segundo a Prefeitura, pelo menos 50 mil pessoas devem passar pelos 10 cemitérios aqui da capital. Com o Dia das Mães chegando, algumas pessoas se preparam para comemorar e presentear quem lhe deu a luz. Graças a Deus, né, a gente tem nossas mães, né, que se a gente não tivesse nossas mães, nossos pais, né, que a gente não era nada. Mas nem todo mundo vai ter o mesmo privilégio. Alguns precisam ir ao cemitério para prestar suas homenagens. O Dia das Mães é a segunda data que mais movimenta os cemitérios, ficando atrás apenas do Dia dos Finados. Em Manaus, cerca de duas semanas antes dessa data, os trabalhos de limpeza são intensificados. Só daqui do cemitério Nossa Senhora Aparecida, são retiradas cerca de 50 toneladas de entulhos por dia. Estamos com 200 homens trabalhando em todos os cemitérios para deixar o ambiente bem limpo e agradável para que as pessoas que vêm ao cemitério encontrem um ambiente propício e limpo. Para a dona Fátima, manter a sepultura limpa é essencial. Além da mãe, ela também perdeu o marido em menos de três anos e constantemente vem ao cemitério visitar os túmulos. Hoje, ela considera a sogra como uma mãe e diz que é preciso valorizar as pessoas enquanto estão vivas. Não adianta vir aqui, trazer as flores, declarar, chorar. Se você quer fazer algo pela sua mãe, é o momento de você olhar para aquela pessoa que você ama e ter aquela consideração. Eu amo você. Não importa o tempo que passa, o importante é que nós vamos continuar juntas, uma ajudando a outra. Manaus conta com dez cemitérios, sendo seis em área urbana e quatro na zona rural. A prefeitura espera 50 mil pessoas em todos eles nessa época de Dia das Mães. No próximo bloco, nossos repórteres mostram as olimpíadas da floresta que reuniram crianças e jovens ribeirinhos na cidade de Tefé. É já já.